Aqui no palácio de hoje estou aqui com a presença do meu amigo Thaíde, cara! Estamos aí para o que der e virar! Thaíde, quanto tempo que eu te conheço, cara? Cara, já faz muito tempo, mais de 20 anos. Começamos na Eldorado juntos, cara. Então vai fazer uns 25 anos. Caramba, eu lembro, cara, meu nome é Thaíde, cara. É verdade. Me atire uma pedra que você atira uma granada, cara. Faz tempo isso aí, 88. Caramba, velho. A gente tem que trabalhar, naquela época éramos todos garotos em busca de diversão e confusão. Não é verdade? E eu acredito que tudo isso fez com que a gente amadurecesse. Não só como pessoa, mas profissionalmente também. Inclusive cheguei aqui hoje e já ganhei o novo disco do Ratos de Porão. Lógico, cara. Precisa fazer uns samplers, hein, cara? E você vai comer aqui um ranguinho leve hoje, tá ligado? Não quis cozinhar nada pra dar pra você. Vegetariano. Você vai comer um hummus que eu vou fazer do meu jeito, tá ligado? Um hummus. Porque hummus... Você sabe o que é hummus, cara? É comida árabe. Já comeu? Não, já comi kibe cru, essas paradas aí. Você vai comer também uma guacamole. Guacamole. Então você comeu guacamole? Nunca comi guacamole, mas já ouvi falar. Guacamole em pedra dura? Tanto bate até que fura. Mas aqui no Brasil o pessoal costuma comer abacate, cara, doce, né, meu? Com açúcar, eu gosto disso. Com açúcar, eu também gosto. Ou leite moça. Ou se você quiser, a gente pode fazer metade guacamole e metade com açúcar, se você quiser. Quer? Vamos lá, que você não gostar de um, eu vou no outro. E para beber um, não, chá de hibisco. Conhece? Chá de hibisco? Hibisco, Bia. Eu pensei que fosse uma caipirinha. Que caipirinha, cara? Eu não posso beber mais, cara. Não, não pode? Eu fiz promessa pra mulher, cara, no ano. Promessa pra mulher é pior que promessa pra mãe, você sabe disso, né? É foda, cara. Você sabe disso. É, hibisco é uma flor, cara. E essa flor, cara, ela é boa pra próstata. Ela desincha a próstata e um excelente diurético. Isso quer dizer que é bom para o organismo. Sim, você vai gostar. Antes, porém, quero te presentear com essa bombetinha, já que ganhei, hein? Uma bombetinha. Com o disco do Rato de Coral. Chegou alguém aí. Atende lá, amor. Falou? Obrigado, Thaís. Espero que você goste. Respeito é pra quem tem, cara. Não, 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 não. Aqui é a pergunta e aqui é a resposta, amigo. Ah, sim, cara. Respeito é pra quem tem? Não, é pra quem merece. Meu, então vamos fazer primeiro aqui, Thaís. Vamos fazer primeiro aqui o nosso guacamole. Vamos lá. Guacamole, abacate, tu não sabe aqui, ó. Grão de bico, cebola, alho, limão e aqui, ó. Tahine e Pokémon. Ah, muito bem. Legal. Tahine e Pokémon. Muito bem. Vamos aí, então? Vamos lá, vamos lá. Eu só vou observar porque eu não sei como que é feito. Aqui a gente abre aqui o nosso amigo. Você vai querer metade com açúcar e metade com, né? Guacamole. Guacamole, pesadura. Guacamole, é. Isso, tanto barulho. Agora, meu, sabe o que eu lembro, Tahine? Eu lembro que o seu padrinho foi o Nazi, cara. É, isso mesmo. Foi o Nazi. Foi na febre do Beast Boys. Isso mesmo. Né? Foi porque é o seguinte, a gente já dançava ali na São Bento, a gente se reunia todo sábado. Detalhe, antes dos rappers se reunirem na São Bento, quem se reunia era nós os punks, cara, né? É, isso mesmo. O Nazi foi a primeira pessoa que me deu oportunidade pra fazer o meu trabalho no palco. Ele que me chamou pra ir pro estúdio e ensaiar, nem eu sabia que era ensaiar. É o Eldorado, não foi? Não, não foi ele que me colocou no Eldorado, mas foi uma pessoa que me ensinou que era gravadora antes de eu assinar com o Eldorado. Sim. Até digo pra muita gente que o Nazi é meu irmão. Mexeu com ele e mexeu comigo também. O Nazi também é o meu camaradaço também, cara. Eu respeito muito ele. Agora, antes do Nazi, cara, sua história é meio triste, né, de favela, né? Conta um pouco aí. Ah, mas essa história é uma história que até hoje existe, né? Sim. Eu, graças a Deus, eu dei a sorte de ter essa alternativa. Peraí, tu vai amassar o gato. Amassar é comigo mesmo, hein? Amassar que tu amassar ali, cara. Amassar é comigo mesmo. Amassar é. E aí eu nasci na Vila Constância, Zona Sul de São Paulo, Cidade Elemar. Vila Constância? Isso mesmo. Você tá na Zona Norte, cara? Lá perto da minha casa? Pois é, então existe uma outra. Existe outra, cara. E acho que agora Vila Constância mudou de nome, não tenho certeza. Fica lá pro lado da Bela Mar, Cidade Elemar. Sim. E morei muito na Zona Sul de São Paulo em vários lugares. Eu era meio nômade, se algum quer? Sim. Fui pra Vila Jardimilha, Vila Missionária, Vila Joaniza, Imbuguaçu, Crispim. Vários lugares eu morei. E inclusive na Vila Santa Catarina. Tudo Zona Sul de São Paulo. E eu aprendi muita coisa, né mano? Aprendi o que é bom, aprendi o que é ruim, mas aprendi. Você foi o primeiro rapper que eu conheci. Brasileiro foi o Taíde, cara. Eu fui o primeiro. Que eu vi falar, foi o Taíde, cara. Eu sou o primeiro pra gravar e fazer sucesso, digamos assim. Foi o primeiro que veio pros Brancos, eu acho, não foi não, cara? Isso, isso, isso. Pra grande massa. Sim. Mas antes de mim tinha o Pepeu. Pepeu, pode crer, velho. Cara, e assim, eu sempre gostei de rap, assim, cara. Assim, a gente tinha ouvido essa rima, essa levada de rap americano e tal. E sempre gostei, cara. E a primeira vez que eu ouvi nacional, eu falei, não, eu gosto disso, cara. Falou. E quando eu vi você cantando essa música aí do Meu Nome é Taíde, cara, eu falei, puta, que legal, cara. E era super agressivo, cara. Verdade. E atire uma peca, atire uma granada, super agressivo. É verdade. Uma época ainda que era final de ditadura militar. É. Falou, eu falei, nossa, cara, esse neguinho é muito foda, cara. Muito agressivo, cara. Falou, meu. E eu lembro até hoje o dia que eu te conheci lá no Anel Dourado, cara. Você lembra? Lembro. Você e Humberto, cara. Eu não lembro. Como foi? Você e Humberto. É isso aí. Foi lá, cara. Eu cheguei, eu tinha os discos, aquela coletânea de rap, lembra? Foi a primeira que saiu. Foi o Cultura de Rua. Cultura de Rua, é isso mesmo, cara. E eu fui lá conversar com você, cara. O Taíde, cara. E como que foi? Eu te tratei bem? Lógico, sempre foi simpático, cara. Eu que sou escroto, às vezes. Não, você tem uma história que é muito louca. Tem um amigo meu chamado Marcelinho que disse que tava no centro da cidade, isso na década de 80. E aí tava ali perto do Teatro Municipal e tava vindo o João Gordo. E ele tava vindo também, ó, o João Gordo. E o João Gordo vindo, ó. Ele falou, e aí, João? Ô, mano. Ô, mano. Você não me conhece, não, cara? Não. E saiu fora. Foi mó filha da puta, cara. Tá vendo, cara? Mas aí é o seguinte, sua personalidade, né? Não, não é de vez em quando tô com a velheta virada, velho. Saca, meu. Às vezes a pessoa é uma roleta, tá ligado? Tá ligado? Às vezes eu tô de bom humor, às vezes eu tô de bom humor, às vezes eu tô de mau humor. Hoje? Hã? Hoje eu tô legal. Mas se vem com me trombar no aeroporto, às 5 da manhã, meu irmão. Eu de ressaca, às 6 da manhã. E vem querer tirar foto, cara. Tá ligado? Comigo. Pra sair no Facebook, meu irmão. Dois cubos. Isso aí, perna longa. Isso aí. Não, não. Pica a pau. Pica a pau. Pica a pau também. Pena longa. Nós estamos aqui no dilema. Quantos cubos de açúcar você quer? Então, é. Pica a pau. Pena longa, eu tenho aí, cara. Vamos apostar? Pena longa ou pica a pau? Taíde, vê se tá bom aí o seu vômito de resorcista. Vamos ver. Um limão eu nunca comi, hein? Não, vai ficar bom, cara. Deixa eu ver. Vai mesmo. Vai ficar ótimo, cara. Agora, o Taíde. Quantos anos já que você tá na batalha do rap, cara? Bom, eu conto desde quando eu dançava break. Quantos discos você tem, cara? Quantos discos? Eu tenho no 9 discos. Você dançava break, cara? Sim, comecei dançando break. Você faz giro do chão, então? Não, hoje não faço mais. Vou te dizer uma coisa como se fosse piadinha. Me mostrou uma foto com Jesus de escovinha. Eu acordei depois de tudo isso. Como é? É, vou ensinar o costume do meu mundo externo. Onde eu vivia com o peito e o coração febido. Tirem essas camisetas. Vestem um corão. Mete uma lupa na cara e usa. Puma de salão. De solão. E tem também a gira do ladrão. E aí, como é que tá o meu irmão? Tem um estilo rap que é uma coisa? Tem um estilo rap. É um estilo rap. O que é esse Cláudio aí? Cláudio era um amigo da época. Eu conheci o DJI justamente nessa R-Shot, que era uma da seteria em Moema. E era um cara que sempre dizia o seguinte, que se ele ganhasse uma grana, ele ia dar uma força pra gente gravar um disso. Só que essa ideia foi muito rápida. Foram alguns meses de amizade e aí o cara morreu. E aí, olha só. Aqui ó, essa guacamole minha, eu coloquei cebola picada, coloquei alho picado, estilo... estilo Alex Atala. Certo. Obrigado. Vou colocar azeite, que não pode colocar que é pecado. Eu não vou comer essa parada. Chama-se guacamole, certo? Eu vou servir o cobaepe, meu irmão. Foda, meu irmão. Tá bom, né? O bagunça é gostoso mesmo. É gostoso que com açúcar, meu. Não, peraí. Vem tirar o meu prato só porque eu falei que o senhor tá bom. Não vem tirar o meu prato. Boa, foi bom. Agora você vai fazer o hummus. Vou fazer o hummus que é árabe, mas eu vou fazer o hummus também com cebola refogada. Mas não é uma bebida. Não, cara. O hummus é o que que é? É o grão de bico. Cozido, falou? Com pasta de tahine. O grão de bico parece um bigo. Não parece caroço de um bigo? Se um bigo tivesse caroço... Parece também umas hemorróidas também. Ah, eu já não sei. Uma das capas mais horríveis que eu já vi na minha vida... Descanse em paz, cara. Você sabe, né? Descanse em paz, é. É uma das piores capas que eu já vi. Mas você sabe que eu fiquei um pesadelo daquela capa. Cara, você sabe de onde veio aquela capa? Notícias Populares. Não. Não? É de um tabloide chamado Agora. Que era uma revistona do Rio de Janeiro. E na hora que eu tava jogando fora, passou essa foto desse defunto. Eu falei... Eu vou usar um dia essa foto aqui, cara. A capa é simples. Pega a capa do Descanse em paz aí embaixo pra mostrar. Você vai ver essa capa, Ana Paula. Ela é horrível. Meu... Mas vendeu bastante. Vende por causa da capa, meu. E assim, cara. A foto é de um casal em Belfort Roxo que foi roubar galinha. E eles morreram apauladas, tá ligado? Só que era um casal de brancos. E o cara que tá na foto de morto é um negão, tá ligado? Sério mesmo? Então quer dizer, então, que o cara ficou roxo em tomar apaulada. Então é uma foto assim. É um cara com os algodão na boca, assim, todo arrebentado. Olha, aqui ó, eu volto a fazer um refogado, tá ligado? De alho e cebola. Pra depositar ali o grão de bico, tá ligado? E o MTV. E o MTV. Você entrou no lugar de quem? Do KLJ. Do KLJ, né cara? Isso, isso. Quanto tempo você ficou na MTV, cara? Cinco anos. Cinco anos? Eu fiquei doze, cara. Doze anos? Doze anos na MTV, cara. Quantos aumentos? Acho que dois. Eu tive um. Em cinco anos. Olha só, o meu método de fazer o humus, o bagulho de caipirinha, eu vou esmagar o... Aqui ó, enquanto está aqui refogando. Só porque o cara não pode tomar caipirinha, ele não pode mais. Esmagando. Ele pega o barato e usa pra fazer outra coisa, mano. Aqui, cara. Estou esmagando aqui o... Grão de bico. Grão de bico, cara. Com o bagulho de fazer caipirinha, tá ligado? Eu podia muito bem bater no liquidificador, mas eu não gosto de bater no liquidificador. Porque vai ficar uma papona, tá ligado? Eu gosto, eu diria assim, mais grossinho aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amor, não venha mais na minha cozinha. É, eu não vou por muito não, tá? Vou colocar um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho, vai. Tarrim? Tarrim de que, Taíde? Parece... Tarrim, parece fogo em osso. Tarrim. O chá de hibisco. Ah, é agora que veio o chá? Sim. Beija. Não, bom. Bom, né? Olha... Isso aqui é bom. Então vamos comer aí, Taíde. Vamos experimentar aqui? Você quer se servir aqui? Eu vou... Eu acho. O outro foi punk. Foi que ele decidiu. Mas acho que ele ia ser cozinheiro. Não tem bicho morto, cara. E não tem coisa que veio de bicho. Isso você tá querendo dizer o quê pra mim? Eu adoro churrasco. Tudo bem, cara. Mas eu só tô falando que não tem bicho morto. Só isso. Ah, entendi. Você pode comer o que você quiser. Não é uma... Não é uma... Você come bicho morto, você é mau. Não. Pode comer o que você quiser, cara. Só tô falando isso, cara. Não tem bicho morto e é bom. Não tem cheiro de lá, né? Porque semu. Mas dá uma pro Taíde levar. Pega lá. Taíde, presente pra você levar pra casa. Muito obrigado, hein, Gordo. Porra, Taíde. Sou seu fã, cara. Essa aqui eu não vou nem abrir, hein, Gordo. Vou guardar, mano. Sério? É, eu não vou dizer sério, não. Porque às vezes em casa não o clima está ligado, né? Eu e o Gordo, a gente nunca teve uma treta. Graças a Deus. Certo, Gordo? E eu quero te parabenizar também pela maneira como você conduz sua vida. Muito obrigado, cara. Isso é importantíssimo. Muito obrigado. E eu falo mais uma vez pra essa molecada toda que é o seguinte. Eu não caio nessa conversa de viva rápido, morra jovem. O lance é você viver a vida no ritmo adequado e ficar velho pra poder ter seus filhos e seus netos e passar por momentos agradáveis como esse. Valeu a pena. Valeu a pena. Ótimamente, Taíde. Um abração grande pra você aí. Gordão. Juízo, hein, mano. Muito obrigado. Vou voltar pra fazer aí a minha berinjela. A minha berinjela com a família aí. E semana que vem eu volto com mais um panelaço. Se você aí, por favor, ó. Saiu aqui, ó. www.rdp.com.br Não se esqueça de se inscrever no canal aí do João Gordo do Panelaço aí. Por favor, aí, dá essa força aí porque eu tô precisando aí, certo? É isso aí. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto